Olá, minhas divas e divas do Axé, tudo bom, meus amores? Vamos papear? Vamos. Não vai ter vinheta, não. Não vai ter vinheta, não vai ter edição. Eu vou soltar esse vídeo, assim, natural, quase que em tempo real, né? Vou gravar e jogar do jeito que tá. Começando reclamando do tempo, né? Tá frio. Peguei até a jaqueta aqui, ó. Com preguiça de botar a jaqueta. Aí, esses dias, tava calor. Acho que na sexta-feira, hoje é domingo. Um calor insuportável. Enrolei o dia inteiro pra entregar os jogos por causa do calor, né? Dá um mau humor, né? Que o ar-condicionado nem estava dando vazão pra entregar os jogos. Aí entreguei só na parte da noite, reclamei do calor. Hoje tá frio, tá chovendo, aí tô reclamando do frio. A gente nunca tá satisfeita, né? Não é reclamar o dia inteiro, não. Vocês me entendem, né? Mas, bateu aquela lezeira, sabe? Vontade de ficar deitada. Peraí, deixa eu só botar meu cordão assim, pra não bater no microfone. Mas, gente, eu queria trazer um bate-papo pra vocês. Assim, fiquei pensando qual assunto eu vou falar hoje, né? Eu tenho uma lista ali de assuntos pra trazer. Mas, depende da energia do que eu vou falar, sabe? Então, os assuntos que estão lá na lista, na sequência, que estão atrasados, né? Eu tô pra gravar pra vocês um tempão e o negócio não sai. Mas, o assunto de hoje, eu vou antecipar. Eu gosto das coisas assim, bem rápida. Tem que ser... Aconteceu, eu gosto de trazer aqui. Os outros dá pra esperar. Seguinte, ontem eu fui pra uma festa, né? Inclusive, até me despedi lá nos stories do Instagram. Pra quem não me segue. Vou deixar o arroba. É o meu nome aí, Tataloparga, que tá no canal mesmo, tá? Então, é só procurar lá, começar a me seguir. E... Festa de uma grande amiga minha, antiga, muitos anos de amizade, enfim. E aí, o que aconteceu, né? No meio da festa, estava eu lá do lado de fora, conversando com outra amiga. Muito tempo a gente não se encontra. Hoje em dia, ninguém tem tempo de se ver o tempo todo, né, gente? Amizade, a gente tava conversando sobre isso. Agora, a gente se encontra, assim, nas festas. Tudo tá muito corrido. Principalmente as amigas que têm filhos já. Então, são casadas. Umas são casadas. Outras são solteiras. Outras têm namorado. Têm seus compromissos. Então, a gente tem... Fica um grande espaço de tempo sem se encontrar pra bater um papo real. Aí, fomos lá fora conversar. E nisso, estávamos conversando, colocando, né, os assuntos em dia. E parou uma criança do... Tinha até animação de festa pras crianças. Sabe aquela coisa de contratar animadores de festa? Então, porque tinha bastante criança. Enfim. Mas não era uma festa de criança. Você vai sair da minha amiga, né? E ela não tem filhos. Mas ela se preocupou com os filhos das amigas. Achei legal isso. E aí, eu quero falar sobre o autismo, tá, gente? De antemão, eu quero deixar bem claro que eu não tenho filhos. Não sou entendedora do assunto. Espero que quem tem a filha autista ou tem alguém na família não se sinta ofendido ou não distorça o que eu vou falar aqui. Porque é um questionamento que eu quero compartilhar com vocês para saber o que vocês acham do que aconteceu, do que eu fiquei refletindo sobre ontem, sabe? Mais ou menos sobre isso que é o vídeo. Não sei se eu tô enrolando muito, mas a gente vai chegar lá. Calma aí. Fica calmo, tá? Senta, pega um copo d'água, pipoca. Porque hoje é domingo. Quem tá assistindo agora, é domingo, domingo. É dia de você assistir vídeo aqui no canal do Tatá. Tá bom? E aí, aliás, eu tenho autista na família, né? Com uma síndrome de West e o grau de autismo dele é severo, né? Muito, muito, muito forte. Eu sei que tem graus de autismo. Mas, eu queria abordar nesse assunto de hoje, né? Aqui no vídeo. Sobre espiritualidade e autismo. Não sei se eu vou conseguir me expressar bem. Espero que sim, para ninguém se sentir ofendido. E não distorcer o que eu vou falar aqui, tá? É o seguinte. Ontem, né? Aconteceu essa situação. Aí, tô lá conversando com a minha amiga. Chegou uma criancinha, acho que de 4 ou 5 anos. Ela tava correndo, brincando com as outras crianças. E ela parou na minha frente. E ela ficou olhando só pra essa direção aqui, ó. Exatamente desse lado aqui, onde tem essa tatuagem aqui. Ela ficou olhando nessa direção. Só que ela ficou olhando fixo. Como se ela estivesse vendo alguma coisa. Aí, eu falei. Oi, tudo bem? Aí, ela. Olhando nessa direção aqui. Mas, ela tava olhando. Como se ela estivesse vendo alguma coisa. Ela chegava e fazia assim com a cabecinha. E fazia assim. Aí, ela. Sabe, assim. A minha amiga ficou toda arrepiada. Ela falou assim. Nossa, parece que ela tá vendo alguma coisa. Eu falei. Eu acho que ela está vendo alguma coisa. Né? A gente. Uma clubeira logo pensa. Ah, tá vendo minha erê. Até porque a minha erê é da mesma idade dela. Tem essa faixa de 4 ou 5 anos. E ela ficou um tempo ali parada. E a gente não conseguia nem falar com ela. Porque ela estava fixada ali. Olhando assim. Querendo. Não sei se ela tava sem entender. Olhando. Mas, gente. Era nítido que ela tava vendo alguma coisa. Tá? Enfim. Depois ela correu. Foi embora brincar. Ela estava interagindo com as outras crianças. Pelo que eu vi. Aparentemente normal. Aí, quando eu fui pegar uma bebida. Eu vi ela no colo da mãe. E eu fui puxar assunto com a mãe. Né? Eu tenho essa coisa assim. De ser sem noção. Acha que todo mundo entende de espiritualidade. Mas, não. Eu já cheguei na mãe dela e falei assim. A sua filha tem alguma mediunidade. Ela tem... Ela tem clarividência. Você sabe disso? Aí, ela... Olha. Olha. Na verdade, ela é autista. Aí, eu falei assim. Ah, ela é autista? Ah, entendi. Aí, ela falou assim. Mas, por que? Que você tá falando isso? Eu sou evangélica. Aí, eu... Ixi. Falei merda, né? Porque a minha cabeça... Gente, eu acho que todo mundo tem que ter a mente aberta pra tudo. Mas, não é assim, né? O mundo não é assim. Aí, ela falou assim. Não, mas... Eu... Tô assustada de você falar isso. Porque, é... Não é a primeira vez que falam que a minha filha é médica. Médium. Médium, né? Como vocês falam. Aí, eu falei assim. Sim, parece que ela tava vendo alguma coisa. Aí, contei essa situação que eu contei pra vocês. E aí, ela falou assim. É... Eu tenho amigas que são de Umbanda, Mãe de Santo, enfim. Que falam que ela é médium. Sim, claro, evidente. Enfim. Mas, eu não acredito muito nessas coisas. Também não desacredito. Enfim. Né? Começou a amansar um pouquinho mais. Aí, ela falou. Mas, ela foi diagnosticada como autista. Aí, eu falei assim. É... Uma coisa não descarta a outra. Até porque, o que eu entendo, né? Do autismo, ele é muito sensível. Ele tem uma sensibilidade até mesmo espiritual. E, gente. Por favor. Existem graus de autismo. Pessoas que têm uma vida, um cotidiano normal. Pessoas que eu conheço que são casadas, com filhos. E foi diagnosticada com autismo. Uma porcentagem mínima. Eu não sei, né? Porque, hoje em dia, existem vários níveis, digamos assim. Então, assim. Eu não tô aqui pra falar nada do autismo em si. Mas, a questão do diagnóstico e a questão da espiritualidade. Daí, eu fiquei pensando. Gente, será que essa menina é médium? Será que ela realmente é autismo? Ou será que são as duas coisas? Sabe? Eu fiquei questionando. E eu falei. Gente, leva isso pro canal? Não leva. Será que as pessoas vão interpretar errado? Será que as pessoas vão... Como é que fala hoje em dia? Cancelar, né? Flopar, sei lá. Enfim. Eu fiquei pensando. Mas, não. Gosto de falar. Eu falo o que eu quero. O canal é meu. Eu falo o que eu quero. A intenção não é ofender ninguém. Não é ofender nenhuma. Mãe de autista. Nem entrar... Nem abordar sobre diagnósticos de médicos. Que os médicos estudam para isso. Mas, também, acredito que possam errar. Porque já erraram. Tá? Eu tenho uma pessoa na família. É... Que foi diagnosticada... Com autismo. Uma criança. Quando era bem pequenininha. Tipo, dois anos. Vamos colocar assim. Aí, se eu não me engano, tá com sete. E agora não tem mais autismo. É outra coisa. Entende? E eu já achava que não era autismo. Mas, tudo bem. Hoje em dia, não tem. Se ela nascer autista... Eu acredito que o autismo... Né? Que eu saiba o autismo é... E não tem como contornar. Não tem cura. Se tem cura, gente. Pelo menos... Se alguém é especialista nessa área. Aí, me diga que se tem cura. Se não tem. Porque eu conheço... Pessoa... Uma criança que foi diagnosticada. E depois deixou de ter. Erro mais... Ou é diagnóstico errado. Alguma coisa assim. Enfim... Pode acontecer, né? Inclusive, eu tenho uma... Tinha... Não sei se é amiga ainda. Porque ela se sentiu muito ofendida em relação ao falar que a filha... A filha dela... Pra mim... Pelo que eu estava ali... Interagindo com a filha dela... Eu não senti que a filha dela tinha autismo. E ela se sentiu extremamente ofendida. Então... Nem sabia que ela tinha se sentido ofendida. Ela... Tipo, meses depois veio jogar na minha cara. Que eu desfiz dela como mãe de uma criança especial. Porque eu abordei esse assunto que eu estou abordando com vocês. Gente, eu sou... Olha, eu sou corajosa. Se uma amiga de infância... Nascida e criada... Ficou com raiva de mim. Porque eu abordei esse assunto particular com ela. Eu estou abrindo meu canal. Publicamente para abordar esse assunto com vocês. Que foi justamente também essa questão. Eu falei... Que a questão da filha dela... Estava interagindo normal comigo. Olha nos olhos. Brinca. Responde. Corresponde. Enfim. Eu sei que existem graus. Tá, gente? Mas até que ponto nós que entendemos mais da espiritualidade... Não é uma sensibilidade espiritual... Que para os médicos não tem uma resposta. E aí traz o diagnóstico de autismo, sabe? E essa minha amiga ou ex-amiga... Eu não sei. Porque a gente ficou um pouco estranha em relação... Após esse assunto, né? Que eu não sabia que ela tinha se ofendido. Mas em outro momento ela disse que ficou ofendida. Pedir desculpas. Enfim. É uma pessoa que era de santo. Enfim. Só saiu... Por sair. Saiu sabendo que tinha que fazer várias coisas. Enfim. Para a espiritualidade dela. Enfim. Mas ela largou. Que casou com uma pessoa evangélica. E eu acho... Não sei se esconde isso do marido. Mas é uma coisa que ficou... Mal resolvida. Eu sempre falo, gente. Quem quer sair da religião... Sai de cabeça erguida. Peça licença. Dá satisfação. Para a espiritualidade. Fala... Só não abandona de qualquer jeito. Sabe? Então... Eu acredito sim que tenha alguma influência espiritual. Pelos sintomas que ela me relatou. No caso de... Enfim. Que aparentemente pode parecer com... Com... Crise... Crise de autismo. Por exemplo. Como ficar se batendo. Ou... Por exemplo... Sei lá. Conversar muito... Com nada. Digamos assim. Né? Para... 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 Medicina. Não existe. Né? A espiritualidade. Não tem como que você vai comprovar a espiritualidade. Enfim. Aí voltando na história da menininha de ontem. A mãe dela falou o seguinte. Ela quis continuar esse assunto. A gente foi lá para fora. Conversar. Ela se sentiu à vontade. Né? Por mais que seja de religiões diferentes. Ela começou a desabafar um monte de coisa. Ela falou. Eu tenho muito medo. Muito, 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 muito medo. Que eu prefiro acreditar no diagnóstico. Do que acreditar que a minha filha é... Como vocês falam. Um médium. Por quê? Porque em casa ela fica conversando com a parede. Para ela é uma parede. Né? A mãe não está vendo nada. Mas ela conversa. Falou que ela tem... Ela fecha a porta. Fica abrindo como se tivesse alguém lá dentro brincando com ela. Então... É... Eu senti que ela estava vendo alguma coisa. E essa minha amiga que estava comigo. Né? Que também é da religião meia lá, meia cá. Mas entende de espiritualidade. Ela sentiu que tinha alguma coisa, né? Enfim. Estava ali perto das crianças. De repente a minha amiga estava encostada. Ela viu. Acredito dessa forma, sabe? Mas o que eu fiquei refletindo é isso, gente. Sabe? É... Será que... A menininha tem autismo? Tudo bem, gente. Eu sei que tem gente que vai falar assim. Isso não é da tua conta. Não. O que você estava gravando vídeo sobre isso? Não é da sua conta. É... Gente, eu quero falar. Eu quero falar. Porque existem vários casos na minha... Na minha família são dois casos, tá? Esse... Eu tenho um primo. Que ele já está com 22 anos. Ele tem uma síndrome. E com essa síndrome vem uma... Um autismo gravíssimo. Que sim, o dele... É... É... Notável. Né? Realmente sim. E a única vez que ele interagiu comigo, de olhar no olho, foi quando eu perguntei se ele conhecia a Mieire. Porque a Mieire, ela diz que ela foi irmã dele em outra vida. Em outras vidas, não sei. Então, ela veio trabalhar comigo pra ficar próxima dele. Então, quando eu comecei a incorporar ela, ela vinha chorando muito. Hoje em dia, ela tá mais madura, gente. Amadureceu, brinca. Já faz as macumbinhas dela. Mas antes, ela só chorava. E ela tinha uma sensação de que precisava... Uma sensação não, né? A gente tem uns... Como é que eu vou falar pra você? Quem incorpora, né? E não mete essa de quem é inconsciente. A gente tem uns leves... Umas leves lembranças do que acontece. Então, eu sempre... Me... Fica na minha memória... Ela querendo levar os docinhos ou alguma coisa para esse meu primo. Porque ela estava ali e ela queria levar pra ele. Entende? Então, é... Em algum momento... Não sei se algumas pessoas vão entender o que eu falo. Ou pode discordar. A gente consegue conversar com o próprio guia. É como eu falo. Você tem... O médium consegue realmente doutrinar o seu guia. Tem gente que incorpora a pombagira que vem xingando palavrão. Que não tem postura de nada. E às vezes aquela casa não aceita palavrão. Tem uma regra. Então, tem como você doutrinar. Sim. Aqui não pode dessa forma. Ou isso aqui não pode. Entendeu? Mais ou menos o que eu quero dizer. Então, eu tentava... É... Conversar. Mesmo que... Semiconsciente. De que não tinha como guardar os docinhos pro meu primo. Porque ele é de família evangélica. A mãe não aceitava. E bababá. Ela chorava muito. Hoje em dia ela já não liga mais. Mas quando eu estou perto dele... Gente, esses dias tinha uma... A boneca que eu postei lá. Que minha avó, que está com Alzheimer, ganhou uma boneca, né? Aquelas bonecas que parecem bebê de verdade, que eu esqueci o nome. E a... E... A Mireia encostou de uma tal forma que eu não sei como eu consegui segurar. Não sei. Eu estava passando mal. Porque estava esse meu primo. Que ela disse que foi irmã dele em outras vidas. E a boneca que ela queria brincar com a boneca. Imagina. Minha família toda fazendo oração, gente. Dia dos pais. Família reunida. O momento de orar ao Senhor Jesus. E aí eu incorporo ali, gente. E eu, por favor... Por favor, Estrelinha, não faça isso. Só que as pessoas são evangélicas. E eu estava passando... Gente, é horrível segurar a incorporação. Olha, eu estava passando mal. Eu precisei ir lá para fora. Eu precisei tomar café. Tomava Coca-Cola. Misturava tudo para poder ir lá no vinho. Mas... É... Não sei nem qual vai ser o tema desse vídeo. Né? Eu acho que... É... A questão é sobre isso, né? Sobre o que aconteceu ontem. Que... É... A própria mãe falou, né? Eu prefiro pensar que sim, ela tem autismo. Do que ela ter mediunidade. De clarividência. Ou tem alguma... Algum contato, assim, com o mundo espiritual. Porque ela tem muito medo. E sim, a filha tem essas questões de... Brincar com os amigos... É... Não tem essa... Os amigos invisíveis. Amigos imaginários, né? Amigos imaginários. E ela falou que isso sempre acontece dentro da casa dela. Ela vê, ela abre a porta, fica brincando. Ela conversa como se estivesse ali. E eu fiquei pensando, gente... Será que é autismo? Ou será realmente que ela é uma médium? Claro, evidente. Nasceu com essa evidência. Ou será que são os dois? Sabe? Então, fica aqui pra vocês comentarem. Eu espero que eu não tenha sido ofensiva em relação à questão de pais e mães de autista. Não é a intenção entrar... Eu não tô querendo desmerecer nada disso. A causa do autismo. Eu só estou comentando uma dúvida que pairou na minha cabeça. E trazer para a opinião de vocês. Sem ignorância, gente. Que... Ah, isso não é da sua conta. Toma conta da sua vida. Não. Tem um canal pra isso. Eu falo o que eu quero. E eu abordo o assunto que eu quero. Tá? Então, se vier de palhaçada e eu ver... Vai tomar um fora. Ou eu dou um fora ou eu deleto. Se eu não tiver afim de responder, eu bloqueio a pessoa. Então, por favor. Comente com a educação. Porque eu tô falando com a educação. Com vocês. Tá bom? Então... É isso. Espero que não tenham ofendido ninguém. Eu espero que vocês tenham entendido. E é sobre isso. Sabe? Será que realmente... Pra medicina... Claro que a medicina não vai falar que é espiritual. Vai falar que... Vai dar um diagnóstico. Ah, ela tá falando sozinha. Tá tendo essas questões assim, né? É um sintoma de autismo. Mas... Visivelmente, relacionando ali com a criança, você vê que ela corresponde. Enfim. Vamos comentar sobre isso? Quero ouvir a opinião de vocês. Ouvir não. Ler os comentários de vocês. Fiquem à vontade. Tá? Desde que seja com educação. E eu fiquei pensando nisso. Porque eu vivenciei isso. E eu vi que aquela menina tava vendo alguma coisa. Eu vi que ela estava vendo. A gente sente. Eu fiquei arrepiada. Minha amiga ficou arrepiada. Ela tava vendo. Com certeza ela estava vendo. Enfim. Não desmerecendo caso ela tenha autismo. Tá, gente? Que fique bem claro isso. Mas e aí? O que vocês têm pra comentar aí sobre essa questão? Vamos lá? Quero ler o comentário de vocês. Com carinho, hein? Coraçãozinho, hein? Beijo. Espero ter sido clara nesse vídeo. Axé. Em breve teremos mais vídeos aqui no canal. Espero não ser cancelada. Em nome de Exu. Com esse tema que eu coloquei. Até o próximo vídeo. Fui!